Pode agarrar Ué, mas nem me sumonaram Tá aí no... Família Beatron, em saúde Caralho, nem sumonaram o Warrior ainda, véi Eu fudei, mano É... Tá no chat geral aí, véi Tá no chat geral, véi Vufo Warrior, Vufo Warrior aí, ó, chegou Caralho É nada de gengiga, mano Vem com a gente Dá bem que é 25, né, véi O que é isso aqui, a porra? 16? Oi? O cara está atacando os deuses ali. Tenta, tenta. O leãozinho aqui, cast, cato, espacimod. Eita porra. Está atacando aqui de cara, só vai quebrar e escondeu. Ouça, não tem os deuses, não tem as batatas. Eita porra. 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 Morri, 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 morri. Ô Deca, tome, tome, tome. Duas, tome morrendo, caralho. Nunca vi isso aqui não. O cara foi direto pro boss. Eu acho que eles não gostaram de tome não, mano. Só que os monitores que desgaste, só que o Tavi falo. Se morri, tomara que o Wipe aí, velho. Tem como morrer pra mim. Pô, separa a defile, hein. Separa a defile, hein. Separa a defile, hein. Separa a defile. ... ... ... Caralho, marcou sua aviança de graça? Não, foi tu e mais 5. Não só tui. Cura, cura o Meiji, cura o Meiji! Cara, que aluno de pau porra, to bem bom. Claro. Do outro lado? É, morri. Bate Fui, bate Fui. Bate Fui. ... 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 Tô dentro da Tomb, alguém na Rainha Na Rainha, eu vou é bater nisso aqui Duvido tu quebrar todas as Tomb aí Tá dizendo que eu sou um boss Eu não sei aonde nem... Quebra, quebra, vai Bate agora, mano, agora eu tô com tricks Ah não, velho Eu tô com tricks, mas tô marcado nessa desgraça, velho De novo De dois, hein, velho Todas as tomas pra longe e bate no boss Vai, 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 isso aí, isso aí Não, 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 pra frente do boss, não Pra frente do boss Acontece Acabou, tá bom, ela ficou com a gelada do mundo Vai, bate, bate De novo, velho Ah, que nada, eu vou é bater fuma Ah, explodiu Ah, explodiu, eu juntei dois specs, vai tomar no cu É o wi-fi Eu acho que... Eu acho que... Tomou todo mundo, mano Caralho, eu vou se fuder, mano Eu perdi o dobro de ponto contra vocês, velho Não, ok A vida não perde ele, foda não Como é que cinco hila morreu, velho Toma no meu Place, place, place Fura, fura Fudeu, ah não Últico, único hila vai ser marcado Vai tomar um jogo lixo Os DOT mata, hein Só, só, não fica estacando, hein Eu acredito, hein Morreu Que bom, hein, velho Que pena, hein Ó, mandou aí, parabéns pra vocês aí Ah, não, velho Esse aí de gavinho e de healer é um troço, velho E de healer o quê, pô? Ah, não Não, não, isso aqui... Isso aqui eu tenho que linkar no Barra Raid, mano Tem que linkar, velho Linka aí, pô, linka aí, pô Olha isso, velho Olha isso, velho Já não gosto... Já não gosto de você, pô O cara deu... Olha isso, mano Será que é um dobro de você, velho Acho que é um dobro ali, ô... Claro que não, você não sabe contar, não Acho que é, velho Não sabe contar, não, pô Caralho, esse... Ele me demotou, mano Vou falar pra cá mais, velho Coloquei no seu rank aí, pô Tá bom, velho, valeu Eu acho... Esse... A IPI, eu acho que não... Não devia contar, né É, porque foi culpa do Henry, né, velho Ah, não tinha que contar, não Porque foi culpa do de gavinho, velho Não tinha que contar, não Porque foi culpa dele também Dá o dele também, velho Dá o mais nome dele também, velho Mandirong Ah, velho Eu não morri de blister aí, não, velho Eu morri por falta de healer, velho Não posso descontar meus pontos, não Isso aqui do DPS Vim descontar o... Ah lá, pô, aquele bug ali é muito bom Ele morri por um tanque, velho Ele é a primeira tome, velho Ele é a primeira tome, velho Ele é a primeira tome, velho Nem riu com essa foto Ele é a primeira tome, velho Ele é a primeira tome, velho Ele é a metade do tanque, pô Aquele lá era seu DPS, pô Se você soubesse jogar Vamos ver Ah, não, velho Ah, não, velho Deixa eu ver como tá o DPS aqui, tá velho Por... Ah, merda Esse marido Cuidão aí, velho Pra nós matar, achei que dá tempo ainda Bora, rebufa aí, rebufa aí, velho Esse wipe vai ser perdoado se você fizer ligeiro aqui Não, perdoa não, mano Tira os pontos tudo, Graven Deixa só o Romão, velho É isso aí, dá ponto pra todo mundo mesmo Não, deixa eu fazer daí Não, deixa eu fazer daí Fui HX Sei lá pra o que que Ô, diga, Vim, tu tem reencarneixo aí, velho Deixa eu ver aqui Ah, não, velho Eu tô acreditando que esse feral tá em último DPS aqui, não, velho Eu tenho, mas eu não tenho Alguém tem... tem mamute aí, velho? Eu tenho, mas tá faltando, velho Aí, pô, vou comprar aqui a pedra aqui do Vincana Eu vou te dar SS porque eu não confio em ti Fudei, pô Ah, o cara precisou de replays aí, velho Calma aí que tô logando Quem é tu, pô? Lula Freedom, pô Ixi Maria, vai... Tá de novo, cara, não Vai com menos um, velho Vai com menos um que é melhor, velho Vai com menos um que é melhor, velho Leva arroba, pô Leva arroba Aí, ó Chegando que o menos um que é melhor, velho Espera aí, ô... Falamos, eu vou te matar mais, né? Eu vou matar ele, eu vou dar tricks nele, peraí Agora mata, porra Agora os tricks e o MD é tudo no Lula Freedom, cês tão ligado, né? O MD no tanque, pô Clica aí, ó Clica aqui lá Não faça isso não que eu morro do mesmo jeito, velho Se o MD não for no tanque, velho Olha, Feral, assim nem mais bugado esse... É... Oi? Vem lá, velho Bora Ô, Feral, meu amor de Deus, velho Não tem condições você tá batendo só o 800k, não, velho Tu morreu, velho? Quem? Me diga, Feral, que tu morreu, velho Na primeira tome, velho Não diga, não Mas o bichinho é... Tá pena, vai durar pro set dele, velho Não Com esse set aí, eu fico entre os primeiros aqui, velho Pô, louco Vai dar o duro dele, velho Dá o duro dele pra ele bater, velho Vamo, vamo, vamo Já bufou o Lula Freedom aí, velho? Já? Tá bufado aí, Lula Freedom são ruins Fala aí Deixa assim mesmo Ah, vou dar... B mesmo por aqui, velho Ô, Feral Eita porra Eita porra Eita porra Aqui você usa a rotação diferente, viu, Feral Você começa com o Mangler Hippie Savage Roar E mete Berserker aí, comendo com o dele Maure Caraca, velho É a diferença Eita porra Eu não tô usando Meu scoofy, velho Ah não E porra É foda Fala o negócio certo, ainda tem 3 no tank Já tem 3 no tank Já tem 6 mortos ali Olha pro jato Nem adianta fazer não Nem dá pra tentar mais Tem 10, menos 10 Cada um pega um cara pra ser congelado Quem não foi congelado se mata Pega o corpo ai logo Dentro lado Aí Lonafim Você vai ficar em ultimo dos meios mesmo Tem que combater alguma coisinha Tem que combater alguma coisinha Menos 500 pontos ai Tava mutado, tomando o cu DPS tem que segurar o dedo ai também Continua mutando Não foi não Foi o Rogue e Hunter dando MD e Trix errado Tanto sacanagem É Da MD no Nishi Primeiro o Trix é no Nishi também Os caras querem lascar mesmo vocês O Trix O Trix aí direto O problema foi o tanque apenas Tá no KO O 0 O Trix 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 Diga Vim, me diz uma coisa aí Tu podia me dar uma stack de presente de Flamme Cap aí, né? Eu te dei a capa, vagabundo É o mundo sujo, gente Me dá dois Flamme Cap aí, velho Não tem nesse boneco que não Um stackzinho só pela capa tá valendo, essa capa vale 50k Meu Deus Vai tomar só o seu último Tem peixinho aí de novo, velho? Já tá aí o peixe Já comei tudo, velho Caralho, os caras ficam de sacanagem, já clicaram um monte de TV no peixe Essa cara do palo Vamos, velho O peixe aqui, ó Você acha que eu vou fazer isso em live? Não, velho Não duvido não pra você, velho Faz sentido, faz sentido Eu tô com a desgraça dos caras Até vou pra cair no trem, mano Então, mano, quem que é? Olha aí, velho Eu tô com a desgraça do trem aqui Eu tô voltando três vezes pra porra da Stormwind Pra treinar, não tem que ter que treinar Trem? 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 É um Knicks, velho Ele tá lá no meio, lá Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vou ver, vou ver Segura o dedo, velho Tá no tanque aí, velho As paradas de tudo Essa é a gru aí, mano, porque eu tenho um bagulho aqui, parece que vai ter um pouco. Bota aí, bota aí, não dá, não é? Te amo, não é, mano. Caralho, que agro é isso, vagabalho, mano? Eu bloqueei, velho, bloqueei, velho. Relaxa. Meu agro é de acordo com o meu DPS, velho. Desce aí, Raider, Leãozinha, Chico, Recup, Ashmoj. Tem que ser alguém conar agora, é kick build, hein? Aí, Peraldo, vamo lá, não. Bata a stop, velho. Tem quebrar lá, velho. Tem um Huger de batendo menos que o tanque, velho, não tô crendo nisso. Relaxa, velho. Esse Huger da Core, velho. Tomar o teu cubo, mano. O Hulk só não tá mais, porque ele é dois, porra. Os caras tão fazendo lanche de Hulk ali no tanque, porra. Um atrás, outro na frente. O Hulk só não está. Toca, mortais! As your pathetic magic betrays you! . . . Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Ih, vai congelar. Foda-se, mano. Fecha em primeiro lugar. Agora tem um DPS bruto, pô. Tem o meu lugar. Ah! Se tiver esse teste aí, Hayden, dá um giro da Hillen. Maria Luz, vai. Aí na cabeça mesmo, a gente vai quebrar do Maria Luz, hein, velho. Não, espere aí, mano, espere aí, velho. Não saca a fuga não, velho. Foda-se, quebrou o primeiro ali, quebrou o primeiro. Parar de configurar o tanque, foda-se. Para de bater na Tomb, velho, para de bater na Tomb, velho. Só que é atrás, hein, velho. Estou aí, velho, vou morrer. Meu Deus, quebraram a Tomb, velho. Estou horrível, cara. Espera, calma. Não tem vida mesmo. Sai, 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 sai. Topa a vida, topa a vida, topa a vida ali, ó. Topa a vida aí. Abre rim, Pris. Vai, 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 vai. Abre rim, Pris. Prisciada, abriu mesmo. Deixa um rim ainda, hein, mano. Tem dois Pris. Vai lá, minha. Pode estacar, velho. Eu vou estacar até a morte aqui, velho. Estaca-fui, estaca-fui, estaca-fui e bate, velho. Já estou em 19 stacks, velho. Tem, tem... Tem res pro Leozinho aí? Tem real... Tem lactere aí, velho. Ai, não deu, não, velho. Vamos agafaga, tem o lactere, velho? Claro, velho. Até eu vou rolar isso aí que eu quero ver, pô. Eu vou rolar, velho. É um mês, caralho. Me dá res aqui, ó. Também enrolei, pô. Irmão, deixa eu ver, velho. Já tá 150 em rolar hoje, hein. Valeu. Foi, caralho. Valeu. Valeu o ano aqui que ia rolar e rolei mesmo, mano. Qual é o GS do Marrento, hein, velho? Sei lá. Alguém me diz o GS do Marrento aí, velho. 6.6. 6.6. 6.6. Marrento é fraco, pô. Bate não, velho. 6.7. Zarina ganhou o Flakete. Você bate nada não, caralho? O Zarina bateu menos que o Rogue, velho. Nerecia não, velho. Caralho, Zarina. Ah, tá. O Pilactério pra alguém. Mano, eu vou te falar um bagulho. O Limono tirou um no Hulk, mano. Olha isso ali, mano. Ô, Zarina. Ué, que eu me lembro... É, Arcane é foda, velho. Se liga aí, 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 velho. O Pilactério é comprado também. Alguém tem pronto pra comprar. Ah, é foda. Ah, não, é foda. Não, é meio de Arcane não rola, não, mano. Não, dá pro cara rolar de novo aí, velho. Arcane não pega isso aí, não. Dá pro líder rolar aí. Segundo no Hulk. Olha, quem foi o segundo no Hulk? Dá pro líder rolar que é mais justo, velho. Não, deixa eu ver. 48... Justo? Dá pro líder rolar que é mais justo. Isso não é justo. Arcane não usa isso aí, não, irmão. O preservativo é 66. O preservativo já pegou o desloque de já. É isso aí, dois de... É isso aí, velho. É isso aí. Eu que ganhei, mano. 69, eu fui terceiro no Hulk. Dá pro líder rolar que é mais justo. Você não tem isso aí? Todo mundo rola. O... O... Edgavinha, tá escutando ele, velho. Como é que eu vou, o Láfrido? Edgavinha. Dá pro líder rolar aí, velho. Tô vendo aqui quem foi o segundo. Porque ré-roll não existe ré-roll, não, velho. O preservativo. O preche aí já ganhou o desloga de já, velho. Pô, preservativo. Ah, mano. Quantas vezes o nego pegou aí desloga de flash também, pô. É, velho. 25N, pô. Os caras não podem comprar os dois itens, não, velho. Mas isso aqui é 25N, velho. Dá pro cara, mano. Pô, mano. Por que não rola, velho? Olha quantos caras que tem que quer o bagulho e vai dar pra um carro. Não, mas... Segundo não rola, velho. Dá pra quem... É, pô, mano. Segundo não rola, segundo não rola. O preservativo mesmo, mano. O cara foi segundo não rola. Não deixe de chorar aí. Ele pegou o desloga de já, esse preservativo, mano? Pegou. Pegou, velho. Olha só. Pegou os dois trinta. Tem a mesma raid? Aí é rajada, né, mano. Eu tô a favor dessa porra, mano. Passa, passa esse desloga aí pro Arkane, velho. É, pode ser. Mas aí, da 3D ainda troca com o cara, velho. Que eu gosto mais. Do Arcterion pelo desloga, mano. Porque o desloga tu não vai usar. O Arkane vai, velho. Ah, sai aí, Matheus, velho. Sai aí, vai ficar junto, velho. É verdade. Troca com o cara, velho. Tá com o desloga do teu Arcterion, velho. Mano, o Magefire usa o desloga de sim, mano. Até ele pegar o char. Não, não. Não tem item bis. O item bis do Arkane é o desloga. Não existe isso, não. Só troca os itens, velho. Só troca o jogo. Vocês trocaram? Trocaram o jogo. Troca-troca, então? Ah, então beleza, pô. Me chamamos na próxima vez que troca-troca aí, pô. Isso sim é justo, velho. Você curte, é? Já chamei aqui, hein? Ah, não, velho. Você chama demais, velho. Já morreu, velho. E agora? Rebufa aí, se tiver que rebufar, vai. É, foi a última trick dos caras aí, veio da trick. Vai terminar esse aqui logo, velho. A vontade de matar o Palomas é grande, mas... Ah, não, velho. Vou tirar aqui. Se eu ver o buff do Trix aqui, eu vou tirar, velho. Eu vou bater lá da puta que pariu, velho. Quero ver. Se eu morrer, é culpa do tanque, velho. Falou, falou. Se eu morrer, é nada, rapaz. Se eu morrer, você é ruim. Cada um acontece o que merece. Faz sentido, faz sentido. Faz sentido. Ei, eu dei o buff no cara certo? Não, velho. Minha condição é uma desgraça, velho. Eu tô queimando aqui, quem tá nessa cadeira, velho. Tem que dar pra... Olha lá, que daí ele é meio que chumbóis aí e... O cara veio aqui, bem pertinho de mim, da trick. Ah, não, velho. Esse cara é descarado, velho. Não é o pivote, né, velho? O pivote em outro ponto vai ser no meu meio, pode ser. E quem vai despelar mesmo, velho, velho? Tá muito bom. Conta no meu detalhe, ó. Eu tô despelando aqui, velho, ó. Por lá dele que voltou. Tem óleo nessa rádio, não, velho? Tem, olha aí, o marrento aí, ó. Tá descansando, ele tá descansando. Falou que só vem na próxima. É, velho, tem que guardar meus dedos por mês. Por mês pra pé não. Já quebrou com o planadouro ali. Caralho, gente, pode ir com... Vai ser bem. Alguém pra ir colar alguns microfones. Pô, tá aqui, vamos, tá aqui. Se eu morrer é sacanagem. Vai, vai, Hunter. Pega as bolinhas, Hunter. Cadê o Hunter, velho? Ô, prestixado, vem aqui ajudar, velho. O Hunter aqui tá morto. Não tem prestixitado, f***. Não tem prestixitado, f***. Estixitado e... Eu ajudo, eu ajudo. ... balanço, velho. Que isso, cara. Olha o meu like, que é louco. Até a fã, a grilha aí. Contessa, meus melhores famílios. Pega o boy de mim, velho. Pega o boy de mim, f***, velho. Tá aqui no meio, velho. Olha o BL, dá o BL. BL, 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 vai. Fala a rola aí, ó. Fala a rola na... Verde. Prepara o Defile aí, olha! Defile no tank, velho! Tire em frente, tire em frente! A Lodge tá na VAL, caralho! Fiquei mesmo, fiquei mesmo! Traz do boss, todo mundo é traz do boss! Tem que matar um rato da VAL, hein, velho! Agora o Feral bate de lado... DPS, afasta só um pouco, velho! Vai, separa, separa, separa! Depare, Depare, separa, Depare! Eu vou ver quem foi, velho! Foi Feral, velho! Ah, não, velho! Que isso, cara, que boys aí! Dei lentidão, vai, vai, vai! Daistum, 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 daistum! Ful verde, ful verde, ful verde! Tumpala! Boa, boa, boa! Do outro lado, lá! Não, fica aqui, fica aqui! Já vai, já vai transitar, já vai transitar! Fica aqui! Tem condições, não! Já vai transitar, velho! Separa, Depare! Separa, Depare! 42! Separa, Depare! Volta a bater, 41! Vem pra cá! Transitou, transitou! Ah, vai tomar me... Meiji tem que bater espirito aqui, velho! Ah, não, velho! Foda! Bate espirito aqui, não faz antijogo não, hein, velho! E... Hum? Olha o espírito. Vem, vem outro major aqui bater na borda, velho. Tem o talento de borda, mano. Tem outro major não pra bater na borda aqui comigo, velho. Tiro os Palencos. Focke Spirit, todo mundo, velho. Todo mundo, é todo mundo, velho. Cura o cara. Toca LK. Deixa o cara morrer, deixa o cara morrer, deixa o cara morrer. Ah, não, peraí, não. Vou curar esse cara. Dá pra fazer esse final, velho. Defile agora, separa a defile, separa a defile. Baby shot. Ah, não, ele foi até o final do defile, velho. Peraí, velho. Vai pegar, hein. Você pega na próxima em preservativo. Beleza. Alguém tem mana pra dar no... 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 no chamã aí, velho. E vai fazer diferença? Meu Deus do céu, por quem é você? Faz sentido, velho. Defile, defile. Separa a defile, defile. Volta, volta, volta todo mundo, foi droga. Volta o defile, velho. Tá, já vai. Aê, o Driller tá protegendo o mana ali, ó. Vai lá, Feral, dá nele, velho. Vai lá, Feral, dá nele, velho. Preparar a da fire? Tô... sem pegar, hein. Ah! Morri. Ah, não, velho. Perdi pra esse lixo, velho. Ah, não, velho. Perdeu com bastante folga ainda, filho. Ah, é porque ele é folgado mesmo. O descarado virou val, não. Olha aí, velho. Ah, não. Ah, não. Isso aqui é meu reconto. Descarado bateu chambro, não, velho. Ué, deixa eu logar o meu DK aqui, cara, pra eu pegar os pontos no DK. Ih, que sacanagem é essa aí, velho. Pô, não preciso mais de item no meio, porra. Sacanagem que o Cavalo fez com a erva. Isso aí também. Também é, né? Também é, né? Os caras ali, né? Os caras querem tirar todos os pontos por causa dessa frescura de ir na raid com o Char, sair da raid e vir com outro. Mas, tipo assim, quando o Char é fuso, tá raivinho ali, tá ligado? Deixa no que tá fuso. Agora, agora não adianta mais não, cara. Agora a Willa tá mandando... ... 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 Isso aí foi ponto dobrado, né, rapaziada? Não teve wipe e tal. Ah, não. Não foi dobrado, não. Foi normal. Alguém viu o wipe aí, velho? Eu não vi não, mano. Eu vi, velho. Poxa, não teve, não. Eu vi por culpa do Palomas quebrou o boy, Zé, matou todo mundo. Alguém viu o wipe aí, velho? Eu não vi não, mano. Eu vi, mano. É 24 contra 1. 24 contra 1. Tem 24 play dizendo que não viu. Só você viu. Isso aí. Deve ter algum discurso. Eu vi, mano. Eu vi, mano. O Clube da Frida. O Clube da Frida não merece contra mais não, velho. Isso aí... Isso aí é distúrbio, mano. Que tá tendo aí esses entorpecentes aí que tá usando, pô. Tá vendo coisa que não existe. E quem confiar? Nos 24 ou em você, velho? Descarado não bateu, Val, não. Bati sim, rapaz. Vamos ver o dano na Val aqui. Véi. 438k, porra. Tá bom. 6% do meu dano, pô. Não tá pegando mais o... O Living Bomb nos espíritos não é, velho. Não. Não, não. Pô, velho. Eu tento fazer o que jogo e não consigo. Eu castei que nem doido lá pra ver se ia, não. Opa! Nem vou falar quem topou o boss, hein? Olha aí. O cara tava parado. Tá morto ainda o cara, velho. Ih, não conta. O que importa é o reconte no final, pô. O cara tá parado ali, velho. Eu queria essa boa de sui, só que eu comprei uma heroica aí. Quero mais nada. Pode crer, mano. Ô, Ferral. Aí, mano. Invita o meu DKI, cara. Vou sair da raid aqui com ele. Ferral, se precisar de alguma dica aí, velho. Só me spa depois, velho. O ispa alguém que sabe aí, mano, pra te ajudar. E vai ter rubi agora? Eu acho que tô 25 ainda, velho. Não, velho. Esse cara tá um louco. Vou vir. Não sei se sei, velho. Oi, cara. Aí, chama o meu DKI, ó. Vou dar uma ruba ali, ó. Criado. Ô, Arquimonde. Dá essa daqui, dá essa daqui aí, né? Ah, não. Dá pro... 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 Valeu, pessoal. Daqui a pouco eu tô aí, velho. Se vai, eu volto. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Valeu, caralho, aquela sua boca aí, mano, por favor, velho. Caralho. Falou pra vocês aí, velho. Valeu. Ô, viado. Evita aí, evita aí, evita aí. Já deu os pontos, não, velho. Ponto, ponto, ponto. No... Tá falando de mim aí, velho, já? Aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado, hein, cara aí. Tá batendo com o... Isso aí, mano. Não só na lua desce. Pô, semana passada tava dando pra dar levita de bomba e não... Não existe espírito, né? Agora... A lua desce, o cara atirando cinco contra um. Porra, batendo uma coxirica, ferinho. Você é urra que tem planta com bomba, velho. Você é louco. Eu não sei nem do que eu vou nessa raid, velho. Ô, viado, quem é que... Quem é que tá indicando aí pra dar os pontos é tu ou, Paloma? Eu não, velho. É o... Isso, e tá o War aqui como líder, velho. Caralho de Gabi, meteu o fake, tá desgraça. Ô... Mano, tem gente pegando o chard nessa próxima 25N aí? Não? Pô, rolou o lugar aqui, então. Vou deixar. Ah, não. Eu nem printei a raid pra... Pra dar os pontos. Deixa eu ver aqui se ele deu conta, né? Deu não, viado. Tô olhando aqui... Caralho, meu. O GM arrumou esse negócio aqui. Tem que arrumar um código pra catar a planta, mano. Meu Deus, o que é isso? Ah, não, velho. Eu vou dar 400 pontos pra cada um, velho. Sabe de ruim, velho. Aqui, ó. Dá ponto aqui no meio de aqui, ó. Aí, ó. Dá o ponto no meu decair também, viado. Invita aí, invita aí. Tem que farmar mais, não. Ô, Naptor, não vai dar ponto, não, velho. Eu tirei print aqui da raid, velho. Porra, viado. Eu não tô na raid aí. Tem como tu me invitar pra tu tirar o print, mano? Mas eu tirei quando tava full, velho. Ó, Digabinho, você tá aí, pô? Cadê? Deixa eu espalhar aqui. Ele deve ter tirado e... Deve pedir pra o Willa dar os pontos, velho. Só você, mano. Vai ter raid, não. Só trouxe eu ali, velho. Nessa... Não, não. Acho que eu não vou nessa raid aí, velho. Deixa eu treinar lá, né, velho. Acho que eu vou dar a take nessa raid aí. Vou não, vou não. Vou esperar de noite. De noite depois da rubi. Quero que eu esmoção pra mim. O O7 tá dando aí o Rubi 25N, mas não tem ninguém invitando não, cara. O O7 é maluco, cara. Deu nem os pontos da passada ainda, né, mano? Nego já quer invitar pra outra. Nego é maluco. Gabinho, velho. Que ódio, mano. Cadê você, velho? O que eu acho que eu estou com atenção na minha vida e o cara não tá. Nunca quis tanto ponto na minha vida e o cara não tá um lá, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.